Ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Estou com saudade do teu amor de me achegar para ti e derramar meu coração. Estou com saudade do teu olhar em mim que me renova e me cura e me traz a tua paz. Quero sentir teu amor a me tocar. Já não posso mais viver longe de ti Eu quero sentir tua presença me acalmar Descobri que só em ti é o meu lugar Jesus vive e ao mesmo ontem, hoje e sempre. Sim, Jesus, nós cremos e por isso nós te pedimos a graça de perdoar para que cada um de nós tenha a imagem de filhos de Deus restaurada para que possamos sentir-nos filhos amados de Deus e de nos sentirmos amáveis e dignos de ser amados. Senhor, cura os nossos corações feridos E agora Jesus, traga diante de nós todos os nossos antepassados para que possamos perdoar a cada um deles E pedir perdão em nome deles E agora, você que reza conosco repita essa oração de todo o seu coração Jesus hoje quer através do perdão restaurar os nossos corações Por isso reze agora comigo Jesus, em teu nome eu me perdoo por tudo que há de mal em mim por tudo que eu acho que é mal Eu te peço perdão, Senhor e me perdoo Renunciando a todo o sentimento de culpa que tantas vezes se abate sobre mim Renunciando a autocondenação a tudo aquilo de que me acuso, Senhor e não me perdoo Jesus, curai a cada um de nós Liberta-nos do rancor, da mágoa Liberta-nos do ressentimento para contigo, Senhor nas ocasiões em que aconteceram mortes doenças dificuldades para nós para nossa família e que colocamos a culpa em Deus como se o Senhor nos castigasse Perdão, Senhor e obrigada por este perdão Em teu nome, Jesus perdoa minha mãe pela rejeição pelo desamor pela carência afetiva Eu te perdoo, Mãe, de coração pelas vezes que me magoou me abandonou não me acolheu por eu ser uma menina e você desejar tanto menino Também peço perdão agora em nome de tantos meninos que não foram acolhidos por sua mãe porque a mãe desejava uma filha Repita comigo agora Mãe, eu te amo Eu te peço perdão e agradeça Pai do céu Obrigada pela mãe que me deste Nesse momento, Jesus eu quero perdoar o meu Pai por sua falta de amor por seus castigos injustos por seus vícios que nos fizeram tanto mal pelo abandono tantas vezes por chegar em casa e nem conversar comigo Eu quero perdoar o meu Pai por ele ter morrido E Pai, eu te peço perdão se te causei sofrimento Repita comigo Pai, eu te amo e te peço perdão Jesus Cura toda a lembrança dolorosa e completa os vazios de amor que há em mim Obrigada, Senhor por este perdão Sim, Jesus Em teu nome eu perdoo cada pessoa que ao longo da minha vida tenha de alguma maneira me causado dor aflição medo tenha me traído me decepcionado e peço perdão a quem eu ofendi ou magoei Jesus lava com teu precioso sangue os traumas e feridas que ficaram em mim e agora, Jesus esses vazios que existem em mim enche com teu Espírito Santo Plenifica-nos com a tua graça, Senhor Amém Pai do céu Eu te dou graças porque por amor nos deste Jesus e veio para que tenhamos vida e vida em plenitude Eu acredito que Jesus vive e está nos curando agora Nós te apresentamos, Pai este filho, esta filha que reza conosco Tu os conheces pelo nome Senhor põe teus olhos de Pai amoroso sobre esta vida Cure este coração as feridas de sua história Obrigada, Senhor por estar nos curando Começa a caminhar conosco agora, Senhor desde o momento da nossa concepção Obrigada, Jesus porque nesse momento você estava presente nesta vida Essa alegria tão grande Senhor de saber que desde o momento da nossa concepção teu amor já nos curava Por isso, Senhor nós pedimos agora vem libertar vem curar todos os traumas da rejeição do desamor do desamor que tenha acontecido durante esse período de gestação Ah, Senhor se não foi o momento certo de eu começar a existir se meu pai e minha mãe nem pensavam em ter um bebê nessa época mas eu cheguei Senhor cura em mim todo medo de estar sendo um incômodo para minha mãe por causar dor ao seu coração e por isso sentir em mim toda a carência afetiva Senhor por causa dessa rejeição tantas vezes eu tive medo ansiedade toda essa insegurança Senhor que me persegue toda essa timidez todo esse mal que eu sofri porque durante os nove meses eu estava sendo gerado mas não era desejado Senhor que neste momento você possa curar a raiz de todos esses males que tem prejudicado tanto a minha vida Obrigada Jesus pelo seu amor que está me curando Querido Jesus muito obrigada por estar presente no momento do meu nascimento Obrigada por trazer junto Maria sua mãe nossa neste momento tão difícil Jesus cura toda angústia do nascimento cura todo medo da rejeição de não ser bem acolhido cura os traumas de criança desta criança que nascia mas não era o sexo que os seus pais que sua mãe queria cura Jesus a dor da separação da família o ser criado por pessoas estranhas ter sido dado para alguém criar pelo abandono do meu pai da minha mãe vem preencher agora Jesus todo o vazio de amor que ficou no meu coração somente teu amor Senhor pode preencher esses vazios Senhor remova toda mágoa cure os medos que foram aparecendo enquanto eu crescia cura Senhor as angústias cura toda a ansiedade Senhor todo o pânico toda a tristeza todo o medo de fracasso todo o medo de perder meus entes queridos o medo da solidão cura Senhor por essa depressão que se abate sobre mim de uma forma inexplicável Jesus só o teu amor pode me curar e eu te agradeço Senhor te bendigo porque o teu amor está me curando neste momento obrigada Senhor Jesus nós agora te pedimos restaura a nossa autoimagem cura toda a autoestima cura a dignidade de filho de Deus cura em nós todo o desamor todo o desamor pela vida toda a falta de esperança falta do desejo de viver cura a dificuldade de se amar e de amar os outros cura Senhor com o teu amor obrigada Jesus muito obrigada por estar tocando o nosso coração agora vem curando todos os traumas do tempo de escola os relacionamentos difíceis e as feridas que ficaram em nós lava com o seu precioso sangue toda a contaminação do mal desta vida toda a infelicidade cura Jesus tantas famílias desesperadas com problemas financeiros cura o coração das mães angustiadas e traga de novo para o seu caminho Jesus cura as feridas do subconsciente do consciente do coração e que o Espírito Santo venha agora secar essas feridas e que o Pai do céu derrame sobre elas o seu bálsamo de amor muito obrigada Senhor por tanto amor por estar envolvendo os nossos corações agora com o teu amor te pedimos ainda Jesus querido que você continue caminhando conosco que você venha curar os traumas dos fracassos na nossa vida adulta nos estudos na realização da vocação escolhida no casamento nos relacionamentos feridos quebrados eliminai Senhor toda mágoa todo ressentimento toda dor que ficou em nós desses males passados obrigada Senhor nós te louvamos te agradecemos porque cremos que você cura os nossos corações despedaçados porque você cura todas as nossas feridas obrigada Senhor curar Jesus aqueles dentre nós que já atingiram uma idade avançada cura cura todo o medo da morte da solidão a amargura a falta de perdão cura cada um de nós vinde com teu Espírito Santo a renovar tudo em nós vinde Espírito Santo obrigada Senhor nós te adoramos te bendizemos te louvamos amém e que nesse momento você cante conosco novamente esta canção para que o Senhor cele esta oração a você a chance a gente a chance a chance a chance a chance a chance a chance Obrigado.